E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zindribs e hoje eu trago para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Jogatina de Mario Party jogando aqui no Nintendo Switch online né. Vamos lá então começar porque no nosso último vídeo passamos o bolo de aniversário da Princesa Peach. Hoje vamos passar aqui, acho que a ilha tropical do Yoshi né. Se não me engano é isso daí rapaz. Vamos lá então, já vamos escolher o nosso Persona que é o Yoshi. O último vencedor foi a Princesa e não jogamos nem com o Luigi e nem com o Donkey Kong né. No último mapa os dois não estavam. Agora vamos escolher o mapa, o primeiro foi o Donkey Kong, o segundo foi o do Mario, o terceiro foi da Peach. Agora vamos para a Ilha Tropical dos Yoshis. Beleza, use as esteiras do poder que você reunir, que você juntar né, para reunir os dois Yoshis. Muito bem. E o número de turnos tem que ser 20 rapaz, mais de 20 não dá não. Bem-vindo pessoal, eu sou o guia de vocês, o Koopa Troopa. Aqui é onde os Yoshis vivem né, na ilha da Melancia e na ilha do Cantaloupe. Nem sei o que é Cantaloupe. Tem um Yoshi lá no meio da ilha e está cercado por algumas rodas d'água né. E ele não consegue vir aqui para essa ilha, não consegue sair daquela ilha. Aqui ele é o melhor amigo do Yoshi e está bastante preocupado. Fica lá olhando do outro lado né, por favor faça alguma coisa. Eu tenho um conselho para vocês, cuidado com o Bubba. E ele faz algumas brincadeiras se você cair no espaço de interrogação. Agora vamos decidir as ordens do turno. Vamos lá então. Tomba. Opa, foi o primeiro. Primeiro é Yoshi. Segundo é o Luigi. Terceiro é o Donkey Kong. E por último, a Brinzeza. Beleza, todo mundo vai ganhar 10 moedas e bora lá então. Nesse joguinho aqui pessoal, tem o lado esquerdo da ilha e tem o lado direito da ilha. Ó, o Toad, ele está com uma estrela do lado direito. Opa, cogumeleto. Nossa, eu tirei um cogumelo envenenado, que mentira. Bom, se eu tirei fazer o que né. Se cair no ponto de interrogação. Olha, tirou um cogumelo envenenado também. Meu Deus do céu, hein. Se cair no ponto de interrogação. O Bubba vem e tira o Toad do lado direito da ilha e joga ele para o lado esquerdo. Nossa, todo mundo foi ruim nesse começo aí, hein. Meu Deus. Olha lá, ó. Treasure Divers. Vamos nadar para conseguir alguns tesouros. Nossa, não está ainda. Está com esse negócio, cara. Ué, mas eu tinha tirado na outra partida. Eu acho que toda partida tem que ficar tirando, né. Ah, mas já encostei, já. Que beleza. Sai de mim, filha de uma égua. Sai de mim, filha da égua. Ó. Peraí, princesa. Não, 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 não. Aí só. Ah, mas encostou em mim, cara. Que mentira. Tá. Bom, é bom que todo mundo vai vencer, né. Sai daqui, princesa. Eu quero pegar o negócio. Ah, pegou. Donkey Kong me pegou, por último. Essa princesa me atrapalhou muito. Poxa. Conseguimos 11 moedas. E fui eu que mais consegui ainda por cima. Ok. Ah lá, não vou conseguir me mover. O Luigi também não. Agora o Donkey Kong. Tirou 10. Se cansou, vou sair desse lugar. Então tá bom, ó. Donkey Kong, ó. Aqui tem um pedagiozinho, né. Pra passar pelos Tuomp, você tem que pagar 1 de moeda. Então vamos lá. Vamos pagar. Agora a princesa vai pro outro lado também, porque o Toad tá daquele outro lado, né. Duas moedinhas. Beleza. Ah, o pedágio ele vai se acumulando, né. Depois vai valer 3 moedinhas, 4 moedinhas. O máximo. Olha, quase que caiu no ponto de interrogação. O máximo é 50 moedas, ó. Ah, e eu não cortei o negócio, né. Vou ter que cortar no próximo. Musical Mushroom. Esqueci de novo, cara. Ó, vamos ter que correr. Pra conseguir pegar o dinheiro ali no meio. Eu não consegui ganhar nenhuma vez esse daqui, porque todo mundo ficava me empurrando. Ou o Yoshi, ou o personagem não pulava direito, né. Mas vamos lá. Agora eu consegui, ó. Nossa, quase que o Yoshi passa do outro lado lá. Vencemos. Olha, parece que o Yoshi, que eu acho que tem um moicano, né, aqui assim, né. Mas eu acho que é as costas dele que fica estufada. Ah, é os coisinhas, né. Lá parece que tem moicano. Mas é os espinhos no pescoço, nas costas dele, né. Ah, Luigi caiu no ponto de interrogação. Muito obrigado, Luigi. Trouxe o peixinho pra nós, né. O peixinho não, né. O Toad pra nós. E jogou o Bowser do outro lado. Aí, ó. Nossa senhora, o peixe é... Ah, inclusive, deixa eu fazer aqui o seguinte, ó. Cadê? Minigames, séries, eu não quero saber. E mensagens rápidas, por favor. Ah, agora sim, ó. Nossa! Ele vai cair no ponto de interrogação ainda por cima. Olha lá. Então, o Luigi e o Donkey Kong estão vencendo a estrela de ponto de interrogação. Então tá bom. Então, se... Tá vencendo. Agora é a princesa que vai poder ir ali, né. Só que ela tá com 19 moedas, hein, princesa. Tem que tirar um 8 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Caiu no ponto de interrogação também, ó. Mas ela não tem. 20 moedas. Nossa senhora. 3 pontos de interrogação numa brincadeira só, velho. Num turno só. O que foi compensado das outras vezes, agora descompensou tudo, ó. Filha de uma égua. 3 pontos de interrogação. Vamos lá. Bombs Away. Bombs Away é do barquinho, né. É do navio, isso mesmo. Vamos lá. Tomar cuidado pra não cair... E não tomar uma bomba na cara. Na fuça. Nossa senhora. O Luís já caiu ali de madura. Opa. Opa. Nossa, quase que eu caí aqui, ó. Lembrando que vocês podem morrer caindo lá fora e se a bomba cair certinho no meio aqui, hein. Opa. Filha de uma bomba na cara. Mas nós três vencemos. Aí. Quando os três vencem, no caso, contabiliza como os três, né. Vitoriosos no final, né. Acredito que sim. Cinco. Ô, Yoshi tá desse lado ou tá do outro lado agora? Tá desse lado. Então vamos pra esse lado aqui, ó. Nossa, eu vou cair no Bowser. Seria? Bowser... Facelift, por favor. Bash and Cash. O que é isso aqui? Ah, é um minigame. Bash and Cash. Não. Ah, mano. Que mentira, velho. Olha, que mentira. Olha só. Acho que eu peguei... Eu tenho que aprimorar só essa técnica aqui de ficar andando em círculo. Olha, peguei uma técnica aqui, hein. De ficar andando em círculo. Nossa, que beleza. Vou aprimorar. Perdi cinco moedinhas. Que bom. Olha, dá pra aprimorar essa técnica. Nunca mais vou perder dinheiro nessa... Essa porcaria desse minigame. Da mãe que me segue, velho. Agora eles vão pegar um pouquinho de dinheiro de mim, né. Com esse fantasminho aqui. Vamos ver quanto de dinheiro que o fantasma vai dar pra eles, ó. Só três. Só tá bom. Deu umas cinco moedinhas. Não deu, não? Olha, e tem um ponto de interrogação ali também, ó. Todo mundo vai tirar de mim. A princesa vai ficar em primeiro agora. Mano, ela tem mais dinheiro. Por que que você... Vamos ver. Aí, só duas moedinhas. Empatou nós dois. E depois perdeu mais um pouquinho. Nós dois contra os outros dois. Bob Sled Run. É o esquiar? É isso mesmo. Vamos lá. Olha, os dois foi juntos. Que mentira. Ah, é daqui, vagabundo. Sai daqui. Tem que ser esperto. Muito bem. Mano, seria mó legal se desse pra jogar online esses jogos aqui, né. Mano, não consigo, velho. A internet não permite. É porque a minha internet, ela fica lá na sala. Então, e é longe, hein. Tem duas paredes até a sala. Quer dizer, uma parede e a cômoda, né. O armário lá. Vira, filha da mãe. Gol. Gol. Novo record. Ó, 1, 0, 1, 1, 0. Olha, parece até um código binário. 1, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Vamos lá, Yoshi. Você está tirando muito pouco, Yoshi. Tem que tirar mais, meu filho. Tirou 10. Nossa, caiu no chance time. Mas já no começo do jogo? Chance time. Luigi. Donkey Kong. Estrelas. Vocês vão trocar estrelas. Donkey Kong e Luigi. E deu... Olha lá, ninguém tem estrela. Olha lá, deu uma... Uma engasgada aqui, não. Uma fisgada nas... Nas cordas vocais. Tomar um pouquinho de água. Olha, apertou o negócio. Que filha de uma égua. Inclusive, o Donkey Kong ficou vermelho ali. Porque ele queria tirar um também, ó. Mentira. Vamos lá. Pipe Maze. É o Donkey Kong que vai escolher, né? Vamos ver. Vixe, Maria. No segundo aqui, ó. Perdi. Vamos ver pra quem que ele deu. Pra ele mesmo, ó. Ou não. Não, não. Foi pra princesa. Não, foi pra ele mesmo. Que bom. Conseguiu, hein? Vamos que vamos. Olha, quase que eu caí no chance time também. Tira três. Êêê, Luigi. É dos nossos. Olha, e o Luigi nem tem dinheiro, cara. Por que você tirou três, Luigi? Pra me ajudar, por favor? Que bom. E a princesa tá com trinta e oito? Bastante também, hein? Estou com medo. Ela pode vencer o número de estrelas, né? De moedas. Inclusive, nós estávamos decidindo aqui quem vai receber as moedas do ponto de interrogação. Olha. O pedágio da ponte da parte de cima é só uma moedinha. O de baixo tá com duas moedinhas, né? Legal. Então, os pedaços são alternativos. Agora, todo mundo vai vir pra cá, ó. O que eu tava falando mesmo? Ah, é. Quem tá com mais pontos de interrogação? Eu acho que é o Luigi agora, né? Ah, a memória é memória. Eu li memória match ali, ó. Minigame dos outros, cara. Não quero esse tipo. Ixi, Maria. Dois, três. Ela vai ficar acertando um, errando um. Acertando um, errando um. Quer ver, ó? Ela acertou um. Agora ela vai errar um. Agora ela vai acertar um. Agora ela vai errar um. Só pra me deixar mais estressado. Só pra subir o nível do cortisol. Vai lá no outro canto. Porque é naquela lá que tá. Ele errou? É porque dá tempo, né? De errar, então? Nossa, queria que tivesse errado. Queria que não tivesse dado tempo. Sua filha da mãe. Máquina maldita, cara. Tá dando, atrasando nós aí. Nossa vida. Ó, já foi 16 minutos de gravação aqui. Vamos lá. Plataforma Peri. Isso aqui, qual que é? Ah, de correr. Ah, isso aqui? Toma cuidado, hein, Yoshi. Toma cuidado. Opa, quero dinheiro. O Luigi caiu como? Mas eu venci no final. Foi o primeiro, né? Vencemos. 16 moedas. Aquele saquinho de dinheiro dá 5, então, né? Vamos lá. Ah, bom. Quer falar o quê? Não vou tirar. Conseguimos nossa primeira estrela. Finalmente, não, Yoshi. Meu Deus, já. Que turno que tá? Tá no sexto turno? Cinco, quinto turno? Deixa eu ver. Tá no sétimo turno, cara. Poxa. E vou recuperar 10 moedinhas. Mucho gusto. Ah, o Luigi não tem moeda. Só a princesa que pode comprar. Muito bem. Mas você vai ganhar moeda de ponto de interrogação, jovem. Você caiu bastantes vezes nos pontos de interrogação. E a princesa chance time. Olha lá o que você vai fazer, hein, minha filha. Olha lá. A princesa vai entregar pra princesa. Deixa eu só ver o que ela vai fazer. Donkey Kong. Ela quer tirar ela, né? Mas ela tirou eu. Nossa, vou passar 20 moedas pro Donkey Kong, cara. Filha de uma égua, viu? O Yoshi Punk. Tem os... Qual é o nome? Moicano, né? Facelift. Vamos lá, facelift. Como que vai ser agora? É, puxou só os lados, pelo que eu percebi. Puxou aqui. Aqui também, assim. Empurrou um pouco pra cá, né? Quase fechou. Ele não fechou muito porque eu acho que ele empurrou mais, né? Nossa, eu andei pro lado, não queria. Acho que é isso, né? Sei lá o que ele fez pra deixar o nariz daquele jeito, assim, ó. Ixi. Só os dois que venceram ali, ó. Não tá nada a ver, mas tá bom. E agora... Ah, eu vou continuar desse lado aqui. Trinta e nove. Quatro moedinhas? Por que que ele foi pro outro lado? Ah, porque ele caiu num ponto de interrogação. Mano, esse... Esse Luigi é o rei do ponto de interrogação. É o rei da discórdia. Tá causando discórdia em tudo. Olha, vai conseguir a estrela lá daquele lado agora. Só se alguém conseguir cair aqui, ó. Vai lá, Donkey Kong. Quase, Donkey Kong. Quase, meu filho. Quando cai no Bowser, o que acontece? Uma boia vem... E explode em você. E perde trinta moedas. Meu Deus do céu. Eu tô com trinta e nove. Vou ficar com nove moedinhas só. Três. Sete. Ah, mas a Peach conseguiu cair no ponto de interrogação. Opa, muito obrigado, Peach. Agradeço a Lier muito. Como que você sabe, Mr. Zinners? Ela tem quatro pra andar ainda, né? Quatro espaços. Ela vai andar mais três. Vai passar no começo. E vai cair num ponto de interrogação. Eita, nós. Essa princesa caiu bastante no ponto de interrogação também, hein? Quem vai vencer um ponto de interrogação? A princesa ou o Luigi? Ninguém sabe. Muito bem. E agora... Todo mundo quando a princesa... No Coin Block Bash. Ah, esse daqui, ó. Eu lembro. A gente vai tentar, né? Conseguir dinheiro. E eu vou ficar ali em cima dela, ó. Aí, esse sou. Muito obrigado, princesa. Muito obrigado. Esse aqui não vou pegar. Esse aqui eu vou. Pronto. Agora ninguém mais vai pegar aquele negócio. Aí, aí. Sai de mim. Opa. Nossa, peguei dinheiro pra cacetada, hein? Devo ter pego uns... Doze ru... Doze ru... Doze ru... Doze moedas. Treze moedas. Muito obrigado. Vamos lá. Ah, mas não é possível um negócio desse. É muita mentira. É muita mentira. Olha, que mentira, cara. Ai, ai. E o Luigi não caiu ali ainda, ó. O Donkey Kong tem chance de tirar um três. Mas não conseguiu. Eu vou ter que ver minigame dele? Ah, mano. Esse daqui é chato, hein? Tem que ficar vendo minigame... Olha lá. Slot Machine. No último vídeo nosso, a Slot Machine tava bugado a tela. Vamos ver se vai tá bugado aqui de novo? Ah, agora não tá bugadão, não, rapaz. Agora tá normal. Coisa de louco. Como ele tava bugado, né? Eu tô jogando no original da Nintendo, cara. No emulador original da Nintendo? No Switch Online? Muito bem. 10. Vai passar os 3. Os 2. Vai ficar em segundo, né? Princesa. Quase que você conseguiu tirar um 8 e cair no ponto de interrogação, minha filha. Mas por pouco. É, aqui já perdi as esperanças. Eu vou passar pelo Bowser, eu acho. Todo mundo contra eu? Ah, não. No Thug War? Com licença, pessoal. Deixa eu afastar um pouquinho aqui e ficar em silêncio. Muito bem. Não, ninguém vai me vencer aqui, não. Mano, eu não vejo a hora de acabar esse Mario Party, velho. Eu tô cansado de ficar jogando esse Thug War aqui, ó. Minha analógica vai ficar cômoda desse jeito. Espero que não estrague. Mas vamos lá. Mano, eu tô com azar. Tirei um. Agora eu tirei dois. Thug War, não. Ah, Bash and Cash, cara. Mano, que negócio chato. Ah, tomar banho. Olha isso, velho. Ah, não. Muita mentira. Cacetada. Sai de mim. Ah, ah. Ai, vai pegar. Quase. Eles conseguem se bater, será? Tô na dúvida agora. Será que eles conseguem se bater? Seria interessante, né? Nossa, que legal, cara. Eu nunca vi isso. Olha lá. Olha que incrível. Você não perdeu nenhuma moedinha, hein? O que? Isso significa que eu vou ter que pegar 15. Não! Ah, mano. Filha da égua, cara. Que mentira. Ah, eu não sabia disso. Se eu não perder nenhuma, eu perco 15? Ah, que vacilo. O cara me tirou 15 moedas, velho. Então o esquema é fazer o quê? Quando eu cair no Bowser, eu perco pelo menos 5 moedinhas. Ah, mentiroso. Nossa, eu fiquei mó feliz, cara. Filha da égua, cara. Que filha da égua. Vamos lá. Desert Dash. Ah, isso daqui é pro lado e pro outro, né? Eu e a princesa. Aqui não é máquina, princesa. Aqui não é ser humano. Vamos fazer um recorde. Ah lá, o bicho amassou eles. Errei só uma vez, só. Errei uma vez e nessa última eu demorei muito pra apertar, né?